Tão delicioso? Que delícia! Nunca comi algo assim! O que é isso? É uma bagunça! Limpem tudo isso neste segundo! Eu não vou fazer isso! Nem eu! Vocês não vão se livrar disso tão facilmente! Transformação de joias! Acharam que não ia encontrar vocês? Transformem-se de volta e limpem suas bagunças! É só a vez de limpar! Você comeu mais, então limpa você! Nossa! As gemas são fabulosas! São verdadeiros tesouros do mar! Estão com saudades! Boa! Ótimo! Agora você tá feliz! É tudo culpa sua! Não, é culpa sua! Que cheiro estranho é esse? Tem água pegando fogo? Fogo! Corre! Não! Ela se apressa! Você começou um incêndio! Você pode ter armado tudo isso! Ou ela! Sou inocente, sabe? Eu tava realmente dormindo! Parem de brigar! É hora de agir! Precisamos de um novo lar! Espera aqui! Vou procurar um lugar bom! E os brinquedos? Tudo pegou fogo! Isso tá ficando chato! Toma, enxuga as lágrimas! Obrigada! Muito gentil! Reca! Que nojo! Tenho que me livrar disso! Ah é? O incêndio foi sua culpa! Eu tenho certeza agora! Eu sei lidar com fogo! Ao contrário de algumas pessoas! O que tá acontecendo aqui? Chega! Cala a minha boca! Muito melhor! Eu preparei uma lista do que a gente precisa! Escolham! Eu serei responsável pelas gemas! Legal! Bom! Ah não! Você queimou minha lista! Aqui estão as luvas de proteção! Para de colocar fogo em tudo! Você esqueceu! Certo! Mãos à obra! Se não fosse por você, não precisaríamos construir uma casa nova! Eu te disse! Não é minha culpa! Temos tábuas! E pedras preciosas também! Primeiro, vamos calcular e medir tudo! Eu tô enrolada! Serrar é o que eu mais gosto de fazer! Passarinho, me ajuda! Você também gosta de construir? É minha obsessão! Isso é suficiente! Vamos conectar as vigas? Deu certo! Precisamos de um ângulo reto aqui! Perfeito! Agora vamos prender com o parafuso! Remover! Anexar! Outro nível! Obrigado! Empatado! Voilá! Construímos uma moldura! Agora vamos cuidar das paredes! Precisamos esboçar linhas de corte! Eu amo cortar ainda mais do que eu amo serrar! A primeira parede está montada! Um... Dois... Três... Três... Agora está anexado ao quadro! Quero prender uma parede também! Ufa! Nós conseguimos! Tom? A bebida do dia ficou deliciosa demais! Por que você está apenas relaxando? Calma! Está tudo pronto! Veja você mesma! Tcharam! Uma casa grande e brilhante! Feita sob medida para vocês! Uau! Impressionante! Como você fez isso? Hã? Ei, você aí! Afaste-se do Marco! Opa! O quê? Você não construiu isso? Para ser sincero, não! Eu sei como decorar meu quarto! Tinta rosa! Começamos bem! Quanto mais rosa, melhor! Adicionando um pouco de purpurina Um colchão macio E mais almofadas! Pronto! Como você se sente sobre o meu quarto? É maravilhoso! Ainda está faltando alguma coisa! Mais precisosidades! Você é impossível degradar! Isso não é verdade! Me dá um segundo! Tem água na minha mala para uma cozinão como essa! Aqui está um guardanapo! Pimenta! Pólen! O que mais? Uma pena de pato! Atch! Ótimo! Essas gemas vão bastar! Vou enfeitar as vigas com ela! Mana! O que você acha agora? Uau! Isso é incrível! Muito obrigada! Ok! Se meus cálculos estiverem corretos... O que há de tão brilhante? Pessoal! Vejam aquela coisa brilhante nos arbustos! Aí está minha gema! Não é a minha! Cadê? Nunca conseguiu alcançá-la! Gente! De quem é a gema na planta? Do Tom? Ou da Ellie? Comente abaixo! É meu! Não é meu! Pintar! Obrigado! Agora vou decorar meu quarto! As paredes estão pintadas! O que vem a seguir? Eu já sei! Tully! Opa! Estou toda enrolada! Me ajudem! Estou aqui! Ai! Seu campo de força não vai me deixar entrar! Eu esqueci! Eu estou bem! Não preciso da sua ajuda! Vou fazer a decoração de Tully nas paredes! E uma cortina brilhante sobe na porta! O problema é que não há gemas suficientes! Não é a grande coisa! As joias estarão aqui comigo em um segundo! Ei! Devolve meu anel! Você arriscou nosso casamento! Tá aqui! Encontrei! Isso vai compensar o dano moral! Tanto faz! Eu não me importo! Ficou ainda melhor do que eu imaginava! Já terminou de encarar? Acho que eu poderia decorar meu quarto! Mas o que eu posso fazer com grafite? Eu já sei! Eu vou derretê-lo! E a tinta que eu peguei vai cobrir as paredes! Pronto! Agora eu vou esmagar um diamante! Acabamento perfeito! O trabalho duro te deixa com fome! Tô muito bem com os ovos! Que delícia! Ai! Esse pássaro vai ser útil também! Não se atreva! O que você vai fazer? Você está prestes a ver! Pimenta! Ah não! Por favor! Atchoo! Entendo o ponto! Querida, você está segura! Isso é muito divertido! Ei, cuidado! Você está no meu caminho! Eu adoro o tobogãs! Vou consertar! Ah! Está quente! Eu sabia que nossa casa pegou fogo por sua causa! Vou colocar aqui! Você viu isso? Nicole, de onde você tirou essas coisas? Isso? Ah, é só algo para o meu novo hobby! Então foi isso que aconteceu! Fiz um teste! Postei o resultado! Meu hobby perfeito é a dança do fogo! Sabe, eu tenho um talento inato para dançar! Eu vou fazer uma turnê mundial! Uhul! De qualquer jeito, eu estou cansado! Preciso relaxar! E vocês esperem aqui! A primeira coisa que eu sei é que cheira a fumaça e estamos saindo correndo de casa! Ah, não! O incêndio foi tudo por minha culpa! Eu disse que eu era inocente! É tudo culpa sua! Eu queimei nossa casa! Por quê? Ok, para de chorar! Se não fosse por você, não teríamos um quarto secreto tão maravilhoso! Sério? É! Eu tive uma ideia! Uma noite de cinema é uma ótima maneira de relaxar! Hora de vestir roupas de construção! Não tem nada melhor do que assistir seus clipes favoritos no seu teatro em casa! Meninas, eu tenho um avental dourado! O meu é feito de platina, sabe? Acho que vou ter que perder esse desfile de construção! Ufa! A construção é desafiadora! Ufa! Olha aquela garota selvagem arrastando aquela vara! Uh-oh! Fiquem equilibrados! Ei! Cuidado aí! Nada mal! Essa vai ser minha barraca, meninas! Pronto! Opa! Ainda não! Ah! Isso é um fracasso! Eu preciso do meu calmante o mais rápido possível! Dinheiro! Falando em dinheiro... Pô ideia! É disso que meu quadro será feito! Dinheiro! Uh! Isso é lindo! Uau! Ah! Grande coisa! Eu posso fazer muito melhor! Assistente, o que você tem? Aqui estão alguns esboços! Não! Não! Uh! Eu amei esse! Transferindo o holograma para a realidade! Uau! Perfeito! Isso é bem meu estilo! Hum! A casa dela parece mais legal agora! Esse plástico é enorme! Cadê a saída? É isso! Eu vou te derrubar! Pronto! Minha barraca está protegida da chuva! Gostou do meu design ecológico? O quê? Ei, assistente! Você está aqui? Suas casas estão todas prontas! Eu sou a única que não tem nada! Se acalma! Aqui! Toma uma bebida! Que momento estressante! Eu entendo você! Aqui! Faça um tratamento facial relaxante! Eu cuido das coisas! Uh! Beleza adorada! Uau! Ufa! Terminei, senhorita Nicole! Eu tenho uma casa tão linda! Não é, meninas? Hum! Vermelho é a cor da riqueza! Todo mundo sabe disso! Uau! Minha cortina ficou tão elegante! Preciso de algo macio! Alô? Loja de tapetes de luxo? Preciso de uma entrega de emergência! Uh! Obrigada! Esse é um tapete perfeitamente macio pra minha casa! Ele é único, seus perdedores! Senhorita Nicole, não fique chateada! Nós vamos deixar seu chão ainda mais bonito! Ninguém precisa de pele falsa! Seu chão vai brilhar! Isso mesmo! Eu quero um piso de ouro puro! Uh! Essa é uma ideia brilhante! Deixa comigo! Uau! Vamos esticar esse ouro! Aqui está seu piso dourado, senhorita Nicole! Ah, sim! Alex, você está pronta pra ir! Todo mundo já viu meu piso dourado? Pilo? Dourado? Ah! Eu estou absolutamente bem com papelão básico! Tá aqui! Vou colocar um tapete na entrada! Bem-vindos! Eu acho que a minha casa precisa de um telhado! Cadê minhas ferramentas? Ah! Ouro puro! Ao trabalho! Pronto! Luzes acesas! Aqui estão os meus! Uau! Meu braço direito! O que eu preciso? Não, martelo não! Outra coisa! Ah, sim! Eu preciso de uma bebida! Uuuh! Eu também tenho uma ideia! Pronto! Decorei minha casa sozinha! Sem ferramentas! Ei, para de invadir! Isso é uma invasão de privacidade! Eu não tenho nem porta! Hum... Uuuh! Eu tive uma ideia! Essa é uma cortina chique! É ouro! Ouro puro! Eu preciso entrar no Nirvana para limpar minha mente! Hum... Hã? Sentar nessas barras de ouro é tão desconfortável! Hum... Alex! Aqui está seu tapete de meditação suave, senhorita Nicole! Não! Alex! Você está bem, Alex? Eu estou bem, senhorita Nicole! O que o universo me mandou hoje? Uma garrafa? Maravilhoso! Quer almofada confortável? Usando meu orçamento! Não está mais na moda! Estão sem graça! O quê? Isso daria um ótimo todo! Meu lugar está ficando muito fofo! Aqui está meu dinheiro! Um, dois, três, quatro, cinco! Está tudo aqui! E meu diamante gigante! O quê? Só um? Não! Eu não quero ficar pobre! Se prepara, diamante! Pronto! Agora eu tenho uma tonelada de diamantes! Estou de volta a ser podre de rica! Não consigo ver nada! Eu preciso de mais luz! Tem uma lâmpada? Mas onde eu coloco? Deixe estar! Eu vou sacrificar minha gargantilha! Agora eu tenho um pingente de lâmpada! Eu posso continuar lendo! Festa do pijama na minha casa secreta chique! O que você tem pra nós? Tatuagens e tratamentos faciais pra todos! Uhul! Sim! Uhul! Ai! Essa colher ainda será útil! Meu relógio! Agora não vou perder o almoço! O que está acontecendo lá? Hã? Uau! Carrie está assistindo o Uou! Meu canal favorito! Eu já sei o que fazer! Agora eu posso assistir na tela dela! De graça! Eu estou entediada! Atores! Oh, Romeo! Estou morrendo! Não! Não morra sem mim! Bravo! Isso é melhor do que qualquer filme! Aranha? Você me ajuda a decorar? Por favor! E aí? Uhul! Que teia linda! Obrigado! O que ela tem aí? Uau! Essa é uma nova tendência de design? Qual o seu segredo? Você não pode colocar um preço nisso, meninas! Está fervendo! Mais devagar! Mais devagar! O que é isso? Ah, caramba! Que monstro! Tem uma aranha enorme! Relaxem, meninas! Vocês estão seguras aqui! Obrigada, Ellie! Você é tão gentil! Olha, minha casa é um lar para todas nós! Sim, fica um mundo para nós, Ellie! Somos todas melhores amigas agora! Aqui está seu novo quarto! Tudo que vocês têm que fazer é pagar! Claro! Aqui está uma esmeralda e um rubi! Isso não é suficiente! Mova-se! Aqui! Um anel de diamante! Ainda não! Um diamante gigante! Uau! Vocês podem ter suas chaves! E suas ferramentas! Bem-vindas à sua nova casa! Meninas! Vamos entrar! Onde nós estamos? Que pesadelo! Esse lugar poderia usar alguma limpeza! Devemos construir uma sala secreta aqui? Vou esboçar um projeto! Precisamos de um lugar para diamante, rubi e eu! Deixe-me ver! Feito! O que vocês acham? Vamos construir um segundo andar para você! A cama será aqui! É realmente confuso! Onde você está indo? Encontrei uma escada! E eu tenho que pegar suprimentos! Eu vou ajudar a limpar! Vamos nos livrar das coisas! Vou te dar uma mão! Uau! Nós conseguimos! Vamos começar a construir a moldura! Eu vou trazer mais suprimentos! Quase lá! Eles são tão pesados! Lá em frente se você não tem mais nada para fazer! Você segura! E eu apertarei os parafusos! Funcionou! Posso tentar? Claro! Elas estão fazendo o seu melhor! Nós conseguimos! Só temos que colocar a moldura onde ela pertence! Mova-se! Por que está fazendo tudo isso? Por que não usa magia de joias? É muito mais fácil! Experimente! O segundo andar é meu! Esqueça isso! O segundo andar é meu! Pedra, papel e tesoura! É pedra toda vez! Primeira! Ah não! Eu vou parar você! O segundo andar é meu! Que seja! É muito alto aqui em cima! Eu não posso levantar sem ajuda! Eu preciso de um banquinho! Não! Um banquinho não está funcionando! É inútil! Diamante! Não fique chateada! Vamos fazer uma escada pra você! Feito! Uou! Uma escada de verdade! Algo deu errado! Você tem que proteger a escada! Feito! Você é tão gentil! Vermelho é minha cor favorita! Repintar a moldura foi uma ótima ideia! E eu vou pintar tudo com o poder da magia! Molezinha! Uou! Vou precisar de um colchão! Ideias? Muito da mesma cor? Eu preciso de um colchão! Esse colchão é meu! Esse colchão é meu! Agora é meu! Devolva! Eu não vou! Fique à vontade! Mas você terá uma surpresa! Au! Esse colchão é super desconfortável! Esmeraldas? Então é por isso! Ah, sim! Elas são minhas! Eu vou ter o colchão mais macio! Ah, cara! Agora eu não tenho um colchão! Não chore! Você vai ter um colchão também! Um cobertor! Obrigada! O prazer foi meu! Minha cama está pronta! Algo está faltando! Hum... Já sei! Exatamente o que eu preciso! Ei! Que tal trocarmos um anel por um véu? Um diamante de verdade? Fechado! Você pode ter o véu! O véu faz um docel lindo! E eu vou adicionar um pouco de luz! Essa iluminação não é suficiente pra mim! Abra o portal! Oi! Eu vou querer um lustre de diamante! Claro! Quem vai pagar? Isso é suficiente para dez lustres! Eu estou rico! Ótimo! Perfeito! Uou! Eu também poderia ter um lustre! Portal! De novo? Aqui! O que eu precisaria de papel higiênico? Aqui! Estou cansado de portais! Ela realmente precisa de ajuda! O que? Não há mais diamantes! Eu preciso disso! Você pode tê-lo! Obrigada! Ruby! Isso é pra você! Uou! Obrigada, diamante! Essa luminária é maravilhosa! Meu prazer! Como fazer uma luminária de esmeraldas? Feitiço de crescimento! Ele fez o truque! Uou! Eu também quero cultivar uma luminária de rubi! Rubi, vire uma lâmpada! Ah, não! Ele fracassou! Não se preocupe! Vamos decorar a parede ao lado da cama! Vamos lá! O que elas estão aprontando? É mais seguro quando você tem um martelo! Tão barulhento! Não consigo me concentrar! Quando isso vai acabar? Terminamos com a parede! Badabim! Badabum! Temos um microfone! Eu amo cantar também! Entre na fila! Isso é insuportável! Preciso de uma cortina para bloquear o barulho! Agora eu posso ler em paz! Vamos cantar juntas! Meninas! Onde é que elas foram? Eu estava tentando mostrar meu quarto! Surpresa! Fantástico! Bolsa da Ruby! Vamos ver o que ela tem! Isso não! Mas eu gosto desse brilho labial! Ruby está chegando! Temos que nos esconder! Minha cama está limpa e agradável agora! Diamante! Você estragou minha cama! Por favor, levante-se! Ruby, olhe pra isso! Lá vai você de novo! Ela não gostou da planta! Estou muito estressada! Eu preciso bloquear convidados indesejados! Vamos nos sentar! Pare! Olhe pra isso! Desculpe! As estalagmites cresceram sozinhas! Uma mensagem! É o aniversário da minha amiga! É o aniversário dela! Eu vejo! É o aniversário dela? Tenho que arrumar um presente! Feliz aniversário, meninas! Uou! Presentes! Uma almofada de rubi! Uma almofada de esmeralda! Uma almofada de diamante! É a melhor! Minha almofada é a mais confortável! Você pertence aqui! Mas onde devo guardar tudo isso? Já sei! Eu preciso de uma prateleira! Todas as minhas coisas favoritas vão caber nela! E minhas coisas! E as minhas! Que audácia! Eu tenho uma ideia! Não tão rápido! Vocês têm que pagar pelo armazenamento primeiro! Ok! Pronto! Leve de volta! Eu preciso da minha própria prateleira! Eu vou decorá-la um pouco! Uau! Eu vou ter minha própria prateleira também! Minha prateleira também será decorada com esmeraldas! Uou! Que porta-retrato incrível! Está coberto de pedras preciosas! É meu! Não! É meu! A maior joia é a nossa amizade! A maior joia é a nossa amizade!